E vem cá, qual foi o show mais complicado, assim, que você deu uma... 19 de dezembro de 2014. Porra! Falo sem titubear. Onde? Lá em Santos, numa caixa chamada Fantástico, que eu me apresentava muito lá com revelação, e eu não conhecia o chão da casa. O chão? É, eu nunca vi o chão da casa. De tão cheio sempre? De tão cheio, que só vivia cheio. Aí eu saí do revelação, aí... Fecharam o show no dia 19 de dezembro de 2014. Eu pedi pra não fechar, que eu ainda tava naquela fase com medo de subir no palco, e aí eu ainda falei, gente, 19 de dezembro, Natal tá ali, ó. O cara não vai gastar o dinheiro dele pra ver chão de pilares, pô. Ele tem que fazer a ceia, tem que comprar presente. Não, mas o dono, mas o dono é teu fã? Eu sei, mas não faz isso comigo, não. Aí fizeram. Aí eu subo no palco. Aí tá o Pelé, problema. O Fabinho, que trabalhava com o Jô Soares, que é meu amigo aberto, tá, mandando um abraço pros dois. Fabinho. E uma menina chamada... Esqueci o nome dela, meu Deus. Ela era do fã clube do Revelação. Aí ela fazia assim, ó. Aí, como é que tá aqui, ó? Tipo, ninguém em casa. Show vazio. Mas ali deveria ter umas 40, 30 pessoas. Aí ela fazia assim, ó. Aquelas 40, 30 pessoas estavam ali pra me ver. E você já era o Xande de pilares, do Revelação. Tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair. E eu tinha que fazer aquele show de qualquer maneira. Aí eu pego um banco e sento. Aí o Fabinho, levanta, ele não consigo. Eu botei 16 na banda. Aí eu começo a cantar. Eu acho que cantar pra duas pessoas foi melhor do que aquele momento ali. Esse show aí pra mim foi... E tinha todo um simbolismo do primeiro show, pós-término de grupo? Não, é. Tinha o que eu sabia que eu ia passar. Quando eu saí do Revelação, eu sabia tudo o que eu ia passar. Porque quem tomou a decisão fui eu. Mas houve algum motivo específico? Não, é. Simplesmente eu saí porque a administração começou a se achar mais artista que a gente. E eu nunca tive medo. Eu falei, ó, se eu tiver de... Se eu tiver de reconstruir essa escada, eu vou reconstruir. Eu não tenho medo de nada, não. Eu desci o morro. Eu subo toda hora lá, pô. Minha família tá toda no morro. Toda hora eu vou lá. Tem uma festa, tem... A vida a gente se reúne, tal. E toda vez que eu chego lá, o chão de Pelágio fica lá na rua. Que aí eu olho pra rua. Do mesmo jeito que eu olhava pra rua assim, eu falava assim, caramba, cara. Como é que deve ser lá embaixo? E tem uma coisa do meu avô que eu gosto sempre de lembrar. Da varanda da minha avó, dava pra ver a rua Jacumã, né? Que sai ali na Barão de Tapajipe. Aí meu avô falava assim, ó, quando você chegar lá embaixo, vai ter um cara te olhando de cara feia. Passa por cima dele. Não deixa ele te intimidar e fazer ele te subir de novo, não. Foi isso que eu fiz e faço até hoje. O preconceito, sabe o que eu faço com o preconceito? Não dou confiança pra ele. Ah, tu não gosta de preto, não? Valeu. Vou por aqui. Mas já passou por isso? Mas se for o caminho, se for o caminho que eu tiver de passar por cima dele, eu passo. Mas sofreu muito, já é isso? Ah, caramba. Muita coisa. E aí, eu sei que você se amarrou nesse corte, então faz um favor. Aproveita e compartilha com a galera do Zap. Põe no grupo do futebol, no grupo da faculdade, no grupo do colégio, no grupo dos amigos. Nesse grupo aí também não tem problema, não. Compartilha aí. E aí? E aí?